Salve rapaziada, mais uma análise e outra reação Lino contra Sofia, Batalha da Norte, segunda fase Vamos ver como é que foi o confronto Lino vem crescendo a cada semana Interessante a evolução do moleque, talentoso pra caramba Tem um grande potencial Espero que consiga se lapidar Já vi umas Batalhas da Sofia também, tem mandado bem Se vocês querem vídeo com mais frequência, vídeo de maior qualidade, faz a boa Contata os MC, arroba, gmail Manda aquele pix pra fortalecer o canal Vamos trocar esse setup pra um setup bom Essa overlay, meu camarada João que fez Tamo junto, mano, adorei essa overlay Daqui a 10 dias, tô partindo pra Europa Vou fazer, vou competir, né Vou participar de Batalhas na França e na Espanha E vamos ver como é que vai ser Muita novidade pra vocês, vários vlogs no canal Então você que é inscrito, você que assiste o canal e não é inscrito Rapaz, se inscreve, não perde não Vamos ver como é que foi Quase ideia do Chilapes Que mais de três, dois, um, clima Espero parecer que agora esses caras quer colocar nóis aqui de novo E é por isso que cê sabe que eu te admiro Mas eu não papo seu ovo Simplesmente pelo fato de que você sabe que hoje vai cair seu queixo Hoje eu mostro com a praga da Brasilândia A praga fora do eixo E é por isso que agora cê sabe que 4 non-fir fim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato de que minha cabeça manda eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom Só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação Simplesmente uma gesticulação E eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço você sabe que é bom E é por isso que eu tenho no dom Faço minha rima somente de freestyle Porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma parte se é o procedente Como é que ensina a fazer som Se eu faço essa porra melhor Quem acompanha mais de 10 anos Tá 10 anos ouvindo Eu posso ser o pior do mundo Mas ser o melhor que você Rimar proceder com o melhor que você E a galera gritar É um dos motivos de eu não querer colar em batalha Pelo menos por enquanto Quando essa chave de batalha virar Quando esse público novo que chegou agora E que tem fortalecido muito as batalhas Começar a entender Que algumas rimas não tem mais como aceitar E é por isso que eu tenho no dom Faço minha rima somente de freestyle Porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma parte se é o procedente Como é que ensina a fazer som Se eu faço essa porra melhor que você Então eu não entendo em queixo Mas ela falou que ela é de fora do eixo Hoje você leva o gancho marmanjo Vai ser de dentro do queixo Eu não entendo em queixo calma Eu vou chegando eu que vou calma Até porque eu te faço aqui Você pera sabe que eu falo calma Até porque você sabe bem Que hoje na rima você é indigente Fala que não vai baixar a cabeça na marcha Eu te mato aqui na minha frente Acabei de gravar um vídeo do Lino contra o Abdala E nesse aí também falou de indigente Eu falo pra vocês que alguns MCs Tem vício de repetição Pra terminações determinadas Costumam sempre usar a mesma palavra Não tô pegando o Lino pra carrasca aqui Pra escapar Só pra vocês entenderem Porque é um cara que tá na mídia Então fica fácil de vocês identificarem E através disso conseguirem notar em outros MCs Ele sempre usa a palavra indigente Pra rimar com essa finalização de ente Sempre usa a palavra indigente E isso acaba fazendo o que? Vai ser utilizado isso pra tudo Então essa palavra vai ser utilizada fora de contexto E uma rima que podia ser uma rima muito boa Deixa de ser uma rima boa Porque por mais que seja uma terminação A rima em si fique redonda A terminação certinha A primeira frase não tem contexto nenhum Com a segunda E isso empobrece muito o verso Porque eu te pato aqui Você é pena Sabe que eu falo calma Até porque você sabe bem Que hoje na rima você é indigente Fala que não vai baixar a cabeça Não há macho Eu te mato aqui na minha frente Mano, você está entendendo? A como eu faço Sabe que a verdade está inibida Como é que vai baixar a cabeça? Te mato com a cabeça erguida Você está entendendo? Mano, eu vou te brincando Hoje você fica caolho Como que bate de cabeça erguida Bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho 1x0 Sofia Vocês vão estranhar Mas tipo assim Partindo do preceito De que é mais difícil Criar um ataque Do que criar uma resposta É muito mais fácil Responder do que atacar Tanto que a vantagem Para quem responde É monstruosa O impacto que gera Para a plateia O impacto E a grandeza que traz Porque assim Quando você responde Você sabe que é freestyle Porque foi o tema Proposto pelo outro MC Mas você partir Para criar um ataque Não é fácil Levando em consideração Visto de linguagem Rimas de suporte Rimas clichês Versos totalmente normais Sofia foi melhor que o Lino O Lino teve um flow muito bom O moleque é muito bom de flow A musicalidade dele É muito aflorada Ele brinca nessa parte Sofia Sofia encaixou umas rimas Que a galera Acabou não pegando Mas foram boas Fez um freestylezão puro Cada formato de batalha Você tem que avaliar de um jeito Se fosse um bate e volta Talvez eu poderia até Relevar algumas coisas E ver que ele respondeu mesmo Que ele foi mais agressivo Não que no tradicional Você não tenha que ser agressivo Mas no tradicional São vários outros critérios A serem avaliados A construção de rima A estruturação A forma que entrega Originalidade Fluidez 1x0 Sofia Esse é o momento Que várias pessoas Vão me xingar E falar Como você Ele não perdeu Perdeu o round Sim Quem entende concorda Quem não entende É isso É direito de vocês Pensar diferente A galera deve gritar Até a alma sair Vai lá mano Vai Vou ver a votação Mas tem alguma coisa perdida Irmão Nada Minha mão Eita Que bate de cabeça Eita Bate de uma Vai lá mano Quem decide Aqueles caras ali ó Jurados em 3 2 1 3 votos Para Lino Lino 1x0 Mas tem alguma coisa perdida Irmão Nada está perdendo É isso Pelo jurado Foram 3 jurados Parabéns a Batalha da Norte Por colocar jurados E colocar os 3 Para votar Isso é muito bom Isso é muito bom Vamos lá Bem Vem 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 E mais em 3, 2, 1 Sabe que eu batu, sabe que eu mato Sabe que é fato, quima todo o prato E tu se calma aqui E vou te bater no mano, você sabe que hoje Aqui tá no sapato, eu sei Você falou que é espetacular Só que hoje passa mal de espetacular Eu tô leimando Dom Aranha Prefiro o do Mало de GSA Porque eu sou original e tá É o cara que eu passo, sabe que hoje eu já chego, já passo na cara Até porque eu vou provando, mano, que a verdade hoje aqui é o seu cara E não você sabe bem que eu vou além, até porque hoje não pega a rede Hoje você tá fodida na batalha da perdida, você vira Homem-Aranha que eu te topi na parede Não, você não me tá colando na parede, até porque eu fumo a Mary Jane e ainda dou um dois Você vai entender porque que agora você não é Homem-Aranha, porque no seu gibi eu te mato depois Se você te fala o fato de que eu fazia proibição, você sabe que você vai à lona Mas já batalhou três meses, hoje é meu terceiro dia, eu ressuscito e nem deu como funciona Hoje eu te mostro que você é muito chato, tudo que você faz é fazer um forçado E eu mostro que você tá ultrapassado, você é um gibi, você é uma história E é por isso que eu tô nesse microfone, deixa-me ir de Mary Jane, eu não sou protagonista Mas a pata é, não esquece meu nome Agora você morreu, trombo comigo, você sabe que você se fudeu Depois dessa batalha você vai conversar com Deus Sem rima de suporte, sem visto de linguagem, freestyle puro, freestyle cru Meu irmão, que round, eita Sofia Parabéns, parabéns, parabéns Que round, que round Que round foi esse, mano, caramba, me surpreendeu bastante Começou com, eu sou a Mary Jane Don 2 Meu irmão Meus amigos, que round, me surpreende muito Agora vai ter um terceiro round pelo tempo de vídeo No bate e volta é um formato que ambos estão mais adaptados a rimar Deu pra ver que a Sofia é freestyleira mesmo, desenrolou muito bem no tradicional No bate e volta é, creio que seja o momento onde o Lino vai ter um crescimento muito grande na batalha Porque nesse formato ele já tá adaptado, já tá acostumado, né Começou a rimar quando esse formato já tinha se instaurado totalmente no país E tem esse formato O bate e volta pra molecada que rimar agora é como respirar É totalmente normal, a molecada brinca Entrega sempre a punch lá na quarta linha Na quarta barra O casal lá do Tik Tok Isso é batalha da onde? Batalha da onde? Oh, oh, oh Aí, caramba, aí, caramba Você é dois caras, você é dois caras Oh, 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 oh 3, 2, 1 Aqui você sabe bem, hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato, hoje você bote Na verdade ele até falou O casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha e falei de te taca na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar na voz do Duende Verde O casal de Tik Tok O casal de Tik Tok O casal de Tik Tok Simplesmente perguntei o fato de que você não é bom Quando você tromba comigo e faz R.A.P Na voz do Abdala mas você tomou no cu Hoje você vai trombar para a mina ali lá do sul Por isso mesmo que você é um idiota Eu paro Duende Verde no Matal, boto na bota Não bota na bota Não bota na bota Mas sabe, parça, que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima hoje, você não bota Rima hoje Aqui você... Ok 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 2 1 É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego... Por isso mano, hoje eu passo meu papel O que tá acontecendo? Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk então MC Daniel Não é MC Daniel, na verdade tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha, minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha, infelizmente não orgulhou ela Ae, tô chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua e ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos faz metade do que eu fiz Bate palma família Cara, eu não vou nem votar nesse terceiro round Quero ver a votação da cara Vai tirar uma vez Eu também não queria ser jurado nesse momento família Mas os jurados decidem Jurados em 3, 2, 1 2 votos Lino, 1 voto Sofia Lino Passando pra próxima Muito barulho pra Sofia E na opinião de vocês Lino foi superior nessa também? Comenta aí, vou ler os comentários de vocês Depois eu volto e explico o que eu penso Sobre Tamo junto tropa